Gente, a gente foi até um especialista. Pera aí, pera aí. Calma aí. Destrava aí, mano. Vou pegar aqui. Pra ver o... Vamos lá, um especialista pra dar uma olhada no instrumento do voo. O instrumento tá bom. O instrumento tá bacana. A paleta que o voo tem aqui... Tá bom. A paleta que veio no instrumento, ela é muito dura. É de madeira. Aí o rapaz já deu a dica. Comprar uma paleta internacional. Papelzinho, tá? Depois eu pego. Não, depois eu vou lá. Comprar uma paleta internacional. Ele deu até um nome lá no papelzinho. Pra gente comprar essa paleta internacional. Que se torna mais leve pro voo assoprar. Fica mais leve. Outra questão... Ó, sortou um próprio aí. Opa, quem tá fazendo doce de mamão? Nossa, que cheiro bom, ó. Muita água. É mesmo? Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, que cheiro bom. Cheiro de falar... Pô. Gostou ou não? É? Oi. Ó, escuta o que eu queria falar. Olha aquilo aqui, daqui a pouco é cinco horas. O que que tem? Você falou que você fala bem cinco horas, por favor. Eu não sei que é a hora que ele vem, mas é a hora que ele vem e a gente vai estar aqui fazendo as coisas. Chama em força. Tá, fique em paz, fique em paz. Ah, fique em paz. Fica tranquila, fica fraus. Aham. Calma, calma. O que que é? Eu vou pegar isso daqui, ó. Cadê? Aqui. Eu vou ficar com isso daqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. O que você vai ficar com isso aí? Pra trocar a paleta. Eu vou levar pra Araraquara isso daqui pra trocar a paleta. Ah. Tá bom? Tá bom. Aí a gente vai pôr uma paleta mais leve pra ele. Mas isso aí é o dia que você foi, né? Mas já vou ficar com ela já. Eu já vou ficar com aquilo ali porque não corre o risco de ele ficar pegando esse instrumento e ficar tentando, fazendo força. Porque se ele pega um instrumento e fica fazendo força, pode prejudicar a saúde dele. E ele não pode fazer força. Opa, tem café novinho aí que eu tô sabendo. Põe aqui. Oi? Põe aqui. Eu vou pôr pra gelar, vô. Tá quente. Você precisa gelar o quê, senhor? Põe aqui. É pra gelar, vai pôr pra gelar. Põe gelar o quê? Não é assim mesmo, tá bom. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Ah, hoje ele tá atacado. Tomou os remédios, vó? No almoço, tomou. Tomou? Tinho cedo também. Cedo também, almoço também. Falta da janta. Rapazinho do céu. Viu, Ard, que tem na frente? Não tem uma sementinha? Então, ela tá fazendo... Agora ela aproveitou. A sementinha. O que que ela tá fazendo? Doce com a sementinha da árvore? É. O vó, doce de mamão é o mamão verde, ele tem que ser. E aí você rala todo ele. Pode fazer o pedaço também. O pedaço. Você rala e coloca pra ferver? É, coloca o açúcar com a água, mas só que eu... Faz muito tempo que eu não faço, pois brinca a água. Acontece. E aí? Vai sair bom ou não? É, sair bom não vai, mas só que vai demorar. O que que é isso? A sopa. O que que é isso? É a sopa. O que que é isso, rapaz? Tem vergonha não? É a sopa. Tem vergonha não, vó? Ô, Caio. Oi. Oi, Caio. Você vai tomar café? Toma e depois vamos lá fazer o que tem que fazer, vai? É, então eu pensei que ia dar bobo, mas eu acho que mesmo trocando a paleta, vó, o vô vai ter que fazer muita força e... Ô, vô, tem que tomar muito cuidado. Eu falei com você, né? Tem que tomar muito cuidado, porque o vô vai fazer muita força. Uxi, eu vou fazer um pouco. Vou até empurrar um caminhão carregado de abóbora. Não. É. Eu tô falando sério. Eu também. Aí você faz muita força. Então, mas lá na roça nós faz força. Aí ele fica peidando. Ele faz muita força, ele fica peidando. Eu tô falando sério, rapaz. Eu sei que vai empurrar o caminhão de abóbora, desde lá da roça até aqui. Não, vô. Ó. Seis mil quilos. Não, ó. Só de abóbora. Só de abóbora. Só de abóbora. Você não pode. Agora ele tá achando ruim comigo. Porque eu vou soprar o instrumento. Eu vou soprar ele dos dois jeitos. Toma soprão. Ó. Se começar assim, eu pego e levo embora. Eu também. Entendeu? É, eu também pego e levo e levo embora. Fica desobediente. Lá pra minha casa. É. Deixa eu desligar aqui o carro. Fica desobediente aí. Começa a ficar desobediente, por você ver. Você vai ver. Começa a ficar aprontando muito. Porque eu já dou um jeito e não sei, velhinho. Daqui a pouco é quatro horas. Toma café. Não sabe mesmo. O problema aqui é esquecer as coisas. Não sabe. Não sabe. Ai, meu Deus do céu. O problema é quando esquece as coisas. Não, cara, com a 17. E o problema é esse. Hã? É. Vai lá. O que acontece. Você vai me largar isso aí em qualquer lugar. E aí perde o saxofone. Não perde, não. Que hora que há? É três e pouco, né? Mas já vou dar comida pras pombas, né? Daqui a pouco você vai tomar banho. Pra tomar do banhinho bonitinho. Doce de abóbora saindo. Doce de balaio chega. O bebêzinho vai se arrumar. Não tomei banho aí? Não tomei banho aí. Não. Não lave a minha cueca que tá de chuva. Eu sei que eu não tomei banho. A cueca tá aí? E aí, vó? A cueca tá aí ou não tá? Ixi. Cueca seca, hein? Só que não tá seca, não. Por que o tempo não secou? Hoje ele vai ter que pegar outra. Se lascou. Fala pra ele, vó. Você não tomei banho, né? Não. Ó, você tem que pegar outra cueca, porque ela tá molhada ainda. Por que tá molhada? Por que o tempo não enxugou? O tempo tá limpo. O tempo tá limpo. A cueca tá molhada. A cueca tá molhada. É isso, cirola, vó. É, tá no lugar da cueca. Ai, gente, eu não aguento não, viu? O Caio, eles estão de cirola. Você tá de cirola aí, então? Segura, vem até aqui, ó. Meu bairro tá tendo medo. Eu não aguento, ó lá. Põe a mãozinha pra trás e vai dar. Ó. Ah, não, vou esperar, mas um pouquinho. É três e quinze agora. Tá cedo, rapaz. É, tá cedo. Três e vinte agora. Esperar uma boquinha. Bom, vamos ir comprar as coisas, ó. A gente vai comprar as coisas. Ó. Churrasco. Vamos ir comprar as coisas pro churrasco, tá? Nós vai assar uma carne hoje. Então, então vai. Nós vamos comprar as coisas pro churrasco, tá bom? Se qualquer coisa aí, você tem com o que pagar? Tenho, tenho com o que pagar. Não, 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 na carteira, não. Como é que fala? No cartão. No cartão. Te paga. E aí você já pega o dinheiro com a sua mãe. Pega o dinheiro com a minha mãe, perfeito. E você já sabe a quantia, tudo? O quê? De carne? Ah, uns quinhentas gramas dá. Então tá bom, vai. Gente, nós já voltamos, já que nós vamos preparar o churrasco do vovô Anese.